Olá pessoal, como estão? Hoje nós vamos falar sobre um importante tema dentro da sujicultura brasileira e gaúcha, que é a utilização de sementes de qualidade. Uma semente de qualidade, para ser considerada de qualidade, ela tem que ter pelo menos quatro parâmetros importantes. O primeiro deles é a genética. Se nós tivermos, quisermos uma determinada cultivar, temos que ter garantias de que essa cultivar esteja em 100% dessas sementes adquiridas. As questões fisiológicas, nós temos que ter o entendimento que essa semente é um ser vivo e como um ser vivo, essa semente vai germinar, emergir, se estabelecer o mais rápido possível para formar um belo docel e um bom estabelecimento das plantas. As questões relacionadas à fitopatologia também são muito importantes, porque a fitopatologia, ela garante que essas sementes estejam, existe uma ausência de patógenos nocivos que possam prejudicar o estabelecimento da lavoura e prejudicar o desenvolvimento dessas plântulas. E as questões físicas que devem estar associadas para garantir uma máxima qualidade para o desenvolvimento dessas sementes. Essas sementes, elas garantem 50% pelo menos da produtividade de grãos de uma determinada lavoura. Além das sementes, outros elementos muito importantes são as questões relacionadas ao ambiente, que dependemos do clima, chuva, radiação solar e também o manejo do homem, que é inerente à profissão do engenheiro agrônomo, do técnico agrícola, do produtor rural, que vai fazer o seu melhor manejo para que essa cultivar, para que essa semente possa expressar ao máximo a produtividade de grãos. Temos dois exemplos. O primeiro exemplo é referente a uma semente que foi armazenada numa condição inadequada. Nesse primeiro vaso, nós temos aí, semeamos, colocamos oito sementes por vaso e somente germinaram e emergiram quatro a cinco plântulas. E no segundo vaso, nós utilizamos aí sementes de qualidade, provindo de uma boa sementeira, com garantias de qualidade, onde foi colocado oito sementes e estabeleceu-se essas oito plântulas. Utilizando essas sementes de qualidade, nós vamos ter um stand uniforme, uma condição de um número de plantas adequado, que vai nos garantir uma, vai ser um dos pilares da produtividade de grãos, um dos componentes de rendimento. Isso é o grande diferencial, porque se hoje nós pensarmos em realizar uma prática de ressemeadura, replantil das nossas áreas, nós já vamos sair em desvantagem econômica frente ao ambiente, ao cenário econômico. O desembolso de R$ 600, R$ 700, R$ 800, isso é muito perigoso para o agricultor que está realizando o plantio com recursos limitados. A utilização de sementes é fundamental e a boa escolha da cultivar, isso faz parte de um bom planejamento e de uma boa estratégia para um bom estabelecimento de uma lavoura. Obrigado.